disponíveis no nosso portal. Sobrou pouco tempo nessa reta final do jornal, né, Ana? Mas amanhã é a data, se todo mundo se programar e com as dicas que você já trouxe, vai dar tudo certo. Você pode rever nossas reportagens no Globoplay, tem mais conteúdo no G1MS, no portal Primeira Página, tá chegando o Globo Esporte, que vai falar sobre o julgamento do presidente interino da Federação de Futebol, no TJD. Chega agora, logo após o MS1, coladinho na gente. Tchau! MS1. Oferecimento Águas Guariroba. A nossa água sempre acha um caminho até você. As tardes da Globo estão cheias de boas histórias. Hoje já passou da hora de eu batalhar na carreira como cantora, né? Sobe o som, que tem show das empreguetes. Pega a pipoca pra curtir um filminho também. Bora de clássico, que vale muito ver de novo. Passar, Paulo, que serena vai. Boa tarde pra você. Boa tarde no Plim Plim. Globo Esporte. Oferecimento Pet Esporte. Sempre esquenta o jogo. ao fim da era. A pouco tempo. Super Sábado em 4K é no Esporte TV.